Há algumas garotas têm azar, até no próprio casamento! Ai, eu tô tão preocupada! Eu também! Vamos decidir isso no pedra, papai e tesoura! Um, dois, três! Um, dois, três! Então, vamos ver quais são as opções que nós temos! Um bom anfitrião é a chave pra um casamento bem sucedido! Vi que tem sorte de escolher primeiro! O que significa que ela pode escolher o melhor pra sua cerimônia! Hum, quanto mais caro, melhor! Eu escolho você! Por 100 mil dólares? Parabéns! Você tem um desconto especial! Esse é um golpe de sorte! O melhor MC pela metade do preço! Eu também quero um desconto! Jasmine, o que ela tá fazendo? Que esquisito! Olá, olá! Posso dar uma olhada? Nenhum desconto... E você? Também sem desconto! Ok, então eu escolho você! Podemos discutir os detalhes? Com prazer! Sério? Ah, tudo bem! Quem perde são eles! Eles deveriam ter me escolhido! Essa é a minha cliente! Boa tarde! Como posso te ajudar? Preciso de um vestido de noiva luxuoso! Ah, nós temos ótimos vestidos! Esse é o primeiro! Apenas olhe! Sim, nada mal! Mas é muito simples! Me mostra aquele! Claro, aqui está! Ah, eu vou experimentar! Hum, essas noivas ricas! Ah, espera! Você esqueceu o seu véu! Isso é pra você! Fique à vontade! Me obrigada! Mas está faltando um acessório nesse vestido! A tiara? Você leu a minha mente! Agora está tudo perfeito! Combina tanto com você! Vou levar tudo! Ótimo! Eu absolutamente amei a sua loja! Eu vou pagar! Obrigada! Fico muito feliz em te ajudar! Nossa sortuda Vicky já teve sorte, mas... E quanto a Jasmine? Recomendo esses sapatos e essa bolsa! Jás, o que você acha? Jasmine, você está linda! Acho que é isso! Esse vestido fica tão bem em você! É simples, mas elegante! É simplesmente maravilhoso! Cabe em você direitinho! Ah, sim! Nós encontramos, Jéssica! Ai, não! Desculpa, Jasmine! O que você fez? Ele era perfeito! Esse é o fim! Me desculpa! Foi sem querer! Tadinha! Bom, vamos ver algumas outras opções? Eu nem sabia que tinha tanta coisa pra fazer pra um casamento! Eu quero que tudo dê certo! E quanto mais eu me preocupo, mais eu como! Minhas adoráveis batatas fritas! Não, espera, Jasmine! Não vale a pena esses quilos extras! É bom que eu não me importo o quanto fast food eu como! Ainda assim, não vai afetar a minha figura de forma nenhuma! Ai, eu amo hambúrgueres! Jasmine não pode se orgulhar de tal metabolismo! Ela teve que fazer uma dieta restrita pra ficar bem no casamento! Aposto que ela só sonha com almôndegas durante a noite! Sinto que durante todo esse tempo eu até perdi algum peso! Entendi! Ah, vi que ficou ainda melhor do que quando a gente comprou! Sério? Excelente! Eu não acredito que o casamento já é depois de amanhã! Escolhe o buquê! Hum, gostei mais desse! Ah, tá tudo pronto então! Parabéns! Tô tão feliz por você! Estou sempre com fome por causa dessa dieta! E o casamento é só depois de amanhã! Jasmine, o vestido não cabe mais em você! Tenta de novo! Ah, só aperta um pouquinho mais! Tô tentando! Não, Jasmine não tá funcionando! Você deve ter engordado! Parece que a nossa Jasmine já tá sem sorte de novo! Quer dizer, todo meu tormento foi em vão? Calma, querida! Você ainda pode perder peso! Por que que eu sou tão azarada? Ai, eu tava tentando tanto! Tudo bem! Vamos pensar em algo! Vicky, experimente o bolo! Que tal escolhermos um pro casamento? Eu já disse que eu quero que seja cheesecake de chocolate! Claro! Como você quiser! Vicky! Ah, mamãe! Escolha um anel pra cerimônia! Hum, esse! Certo! Eu dei a ela muitas responsabilidades! Ai, que lindo! Ai, oi Maria! Oi, querida! Eu decidi te dar um presentinho antes do casamento! Esse não é apenas um guarda-chuva! Espero que você goste! Vamos, abre! Uau! Chuva de dinheiro! Que legal! O que é essa caixinha? É o que eu acho que é? É aquele anel! Eu queria tanto tempo! Obrigada, Maria! Oi, Jasmine! Eu tenho um presente legal pra você! Tá dentro do guarda-chuva! Obrigada, Jéssica! Você é uma verdadeira amiga! Surpresa! Uma pilha de lixo? Eu diria que sim! Foi uma grande surpresa! Mas isso não é tudo! Tem uma caixa aí! Bom, vamos ver... Isso é interessante! Você só pode estar brincando! Ah, isso é só uma piada! Eu queria te divertir! Ah, bom! Pelo menos vou finalmente dar uma mordida! Viva a Vicky! Que começa a despedida de solteira! Algumas fotos pra lembrar! Aliás, eu tenho algo aqui! Vamos adicionar um pouco de fogo! Peguem, meninas! Sim! Vamos iluminar hoje! Ah, bombeiro! Ah, o que temos aqui? Tenho que pedir a vocês que apaguem esse fogo! Ah, lá vamos nós! Porque vocês não vão precisar delas! Aqui vai ficar muito quente! Senhoras, que comece a festa! A festa de despedida de solteira da sortida Vicky será definitivamente um evento de alto nível! Mas e a festa de Jasmine? Parece que nossas garotas também estão se divertindo por aqui! Espera! Quem é? Ah, acho que entendi! Boa noite, senhora policial! Você veio nos prender? Eu sei quem você realmente é! Por que você tá parada aí? Entra! Vicky? Você ligou pra ele? Não, eu achei que tinha sido você! Não, eu não! Nossa, ele é lindo! Ei! Devolva meus óculos! Ok, já chega! Qual de vocês está no comando? Jasmine! Sim, sim, sou eu! Recebemos uma reclamação dos seus vizinhos! Você tá presa por fazer barulhos fora do horário! Espere aí, Jasmine! Quais vizinhos? Meninas, me ajudem! Alguém chama o Dan! Boa tarde, senhor padre! Olá pra você também! Ah não! Essa é minha ex! Gracie! Ela é rápida e já é uma nova noiva! Isso é estranho! Na verdade, éramos um casal tão legal! Grace! Eu te amo muito! Eu também te amo, Dan! Eu sou tão sortudo por ter você, querida! Estaremos juntos para sempre, meu amor! Eu posso sentir uma espécie de tensão no ar! Acho que essa é a Grace! O quê? Essa é a ex-namorada do Dan? De jeito nenhum! Que mulherengo! Lá vem a nossa noiva! Meus cumprimentos, jovens! Então, estaremos reunidos hoje para juntarmos no santo matrimônio Dan e Jasmine! Que esses anéis se tornem um símbolo de sua união! Eu aceito você, Jasmine, como minha esposa! Eu aceito você, Dan, como meu marido! Agora você pode beijar a noiva! Finalmente! Yo-ho! Podemos passar para o banquete? Sem um beijo você não pode! Qual é o problema? Ah, tudo bem! Eu vou te dar um tempinho! Ele não vai beijá-la? Eu não faria! Há algum problema com a Jasmine? Ah, não! Talvez Jasmine não tenha tido sorte com os cosméticos à prova d'água! Mas o verdadeiro amor não pode se assustar com a maquiagem! Mesmo estragada com lágrimas de felicidade! Ah! Ai, eu não consigo nem olhar para ele! Eu, Vicky, aceito você, Frank, para ser meu marido! Eu, Frank, aceito você, Vicky, para ser minha esposa! Oba! Nós casamos! Eles são uma combinação perfeita! Agora, Vicky, é hora de jogar o buquê! Meninas, isso é para vocês! Peguei! Eu também! Pobre Jasmine teve azar de novo! Isso não significa nada! Bom, foi ótimo! Para cada garota, exceto para a Jasmine! Parabéns, galera! É um casal maravilhoso! Minhas flores cheiram tão bem! Ah, atch! Querida, você tá bem? Sim, é apenas o pólen! Oh! Bom, por outro lado, não houve noiva que jogou flores assim! Isso foi tão embaraçoso! Me perdoem, meninas! Frank, Vicky, aqui estão seus pássaros! Obrigada, Maria! Isso vai ser tão lindo! Olha! Que final maravilhoso para a cerimônia! Os pombos são ótimos! Lá estão eles! Amigos, esse momento emocionante mais maravilhoso chegou! Pega! Então, querida, você tá pronta? Pode abrir! Ei! Por que eles não estão voando? Tudo bem, vamos ajudá-los! Essa não é a vista mais bonita! Você gostou do nosso vídeo? Então, deixa o seu like! Se inscreve no nosso canal! E não se esquece de clicar no sininho! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.